Hoje é sexta-feira, mais um dia de vídeo aqui no IndieCade Marcelo, cadê o Marcelo girando comigo? Oi! Minha peruca, caralho! Oi, gente, eu sou a Mendes, como quem não me conhece? Hoje eu tô bem barbizinha, olha só a minha roupa O que vocês acharam do look da boneca? Bem Blackpink, Blackpink in your area! Não? Não! Marcelo, já posso dançar? Pode, pode! Pode, pode! Pode dançar, pode! Não quer dizer quando eu saber! Mas eu tô enrolando porque eu tô um pouco nervosa Que eu já vou abrir uma caixa muito legal, muito misteriosa Eu tô fazendo suspense, como eu sou burra, meu Brasil! Tá no título, minha! Tá no título, que eu vou abrir uma boneca! Minha, que eu virei uma boneca! O quê? Tem uma boneca trans, tem uma boneca trans! Meu Brasilzinho, você compraria essa boneca que eu vou mostrar? Dinheiro! Diz que sim, pelo amor de Deus, já comenta aqui, eu quero essa boneca! Milhares! Pelo amor de Deus! E eu tô muito ansiosa porque a boneca é muito linda Eu tô pulando, a câmera deve ficar... Aqui tu pode pular! Gente, olha, ele tá me ensinando aqui porque ele que edita e fala Aqui tu pode andar, blá 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 blá! Tragando a minha edição! Mas, gente, dane-se! O importante é que eu tô bela, bonita e toda rosinha! Tá, eu tô enrolando demais porque eu tô nervosa! Segue todas as redes sociais, tem vídeo toda segunda, quarta, sexta, quarta-feira Com sorteio de box de produtos da China com maquiagem de blogueira famosa Com tudo pra vocês, já teve várias ganhadoras O Marcelo tá fazendo... Eu queria que vocês vissem isso! Eu tô muito bela! Sabe por que eu tô bela? Hoje eu me arrumei mais do que eu... Me arrumo normalmente porque eu vou abrir essa boneca Peita por Royal Dolls! Vai aparecer que é sim! O Instagram que é sim, melhor! Porque vocês vão ver toda a boneca Porque tem uma série que eles entrevistaram algumas pessoas muito maravilhosas E fizeram bonecas! Umas barbezinhas, né? Umas bonecas dessas pessoas maravilhosas E eu sou uma delas! Eu fiquei muito feliz pelo convite! Obrigada! Meu amor, a gente já virou muito amigos! Ele é maravilhoso! Ai, meu Deus! Eu amo, 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 amo! Tá, chega de enrolação, me dá essa boneca! Vamos começar! Eu não sei nem como é que é a minha boneca, gente! Eu não sei nem como é que é... Ai, olha só! Eu não sei nem como é que é a minha boneca! E agora? Eu não consigo tchar com essa unha! Vou pegar o plástico de bolho, deixa que eu... Aqui vai na mão! Nossa, que forte! Que másculo! Ele abriu, gente, assim, dois segundos! Dois palitos! Dois palitos! Blá, blá, blá! Uau! Olha a caixa! Toda rosinha! E, gente, rosinha com azul! Olha aí! Acho que por dentro já fica a bandeira transa! Olha, eu tô toda rosa, né? Bonitinho! Tem que pê! Vamos lá agora! Ai, eu tô até com pena de rasgar, mas dane-se! Eu já vejo a boneca! Nossa! Olha essa caixa! Meu Deus! Eu não consigo! Ai, eu tô emocionado! Olha ali! É minha roupa! Gay! É minha roupa da parada LGBTQIA+. O Marcelo devia estar usando. Não serve mais no meu corpo. É de um... Mais de um! O Marcelo, vocês escutaram? Ele, tu devia estar usando. Não! Não serve mais no meu corpo! Posso até searchar pra você. Vocês querem? Comenta a emenda, eu quero! Ah, louca! Gente, sonhozinha na parada LGBTQIA+. Ai, quase que abri! Na parada LGBTQIA+, olha o desenho! Ai, que fofinha! Ai, que amor, meu pai amado! Eu tô apaixonada! Eu também! A caixinha... Olha a perfeição! Eu vou guardar muito essa caixa pra botar as maquiagens. Olha isso aqui, gente! E é toda rosa que nem eu! Mano, eu! Vamos abrir? Abrir, pelo amor de Deus! Ai, meu Deus! O surto! Não deu pra ver nada! Meu Deus! Tá, aqui tem o negócio pra botar boneca. Olha! Vem com acessórios! Vem com acessórios, gente! Meu Deus! Sigam eles lá no Instagram, que eles fazem umas coisas maravilhosas! Perfeito! Aqui! O quê? Não, gente! Para tudo! Ai, meu Deus! Deu até um susto, que a câmera travou no momento que a gente ia mostrar! Mas, estamos aqui de volta, menines! Deixa eu dar um close, porque agora ninguém quer ver minha carona, né? Ela quer ver a boneca! Olha! Isso! Ela vem com o quê? Com cabelo! Opa! Ou seja, que nem eu! Estou de um pico humano, ela também tem! É versátil! O cabelo é versátil! Aqui, ó! É o meu cabelo castanho! E agora, vamos ver a boneca? Vamos ver a Mindy boneca? É agora! É agora, meu pai! Olha a Mindy Cady! Caramba, que bela! Bota aqui do lado, Marcelo! Eu com o cabelão vermelho! Que quando a gente conversou sobre esse projeto, eu estava com o cabelão vermelho e tudo mais! Aí, vocês sabem que eu mudo meu cabelo toda hora e eu estava com o cabelo assim! Ai, que linda! E olha isso! Olha isso! Meu Deus! Isso aqui vai muito para o background, vai para tudo! Meu Deus, gente! Uma boneca da Mindy! A mãozinha ali, ó! Olha! A mãozinha! Vende bonecas! Já estou dando close! Faz a cara! Faz a cara! Deixa eu ver! Olha! Ela está com carão, né? Olha o close! Olha o close! Olha o close da boneca, gente! Olha os detalhes! É a roupa que eu estou na parada mesmo! O Marcelo está botando as fotinha aqui do lado, olha! Meu Deus! Olha isso! Olha isso! E olha isso! É igual! Gente, amor, eu estou muito chocada! Impactada! Eu estou impactada! Olha isso! Olha o cabelo! Olha tudo! Meu Deus! O peito! A bota branca! A bota! A bota que eu tenho branca! Meu Deus! Dá para fazer tudo igual mesmo? Ele fez tudo! E o negocinho que eu usei com as cores da bandeira trans, olha! Aham! Gente, eu estou com medo de tocar nessa boneca, gente! De destruir ela! Porque eu tenho a mão um pouco pesada! A Marcelo sabe disso! Né, amor? Vou dar para ele daqui a pouco a boneca para ele guardar! Porque eu estou em medo de estragar! Será que está igual o rosto? Oi, gente! Maravilhosa na minha internet! Eu sou a Mandy! E hoje vamos fazer um miojo brasileiro do Brasil! Meu Deus, eu estou muito apaixonada! E além dessa boneca maravilhosa, eu também dei uma entrevista da minha vida e um monte de curiosidades que eu acho que eu nunca falei aqui no canal Para o pessoal do The Royal Dolls, que eu já estou apaixonada, já estou apaixonada, já era apaixonada porque eu já segui há muitos anos e agora estou mais ainda E essa entrevista está lá no Instagram deles, que eu deixei no comentário fixado desse vídeo Depois vocês vão lá dar um alô, conferir e dizer que vocês querem essa boneca da Mindy, a louca! Eu acho que eles não fazem para vender essas bonecas, né? Mas imagina, assim, muita gente fala Eu quero a boneca da Mindy! Deia, ia ser tudo! Milhões! Milhões! Olha essa boneca! É a primeira boneca trans, será? Não sei, não, acho que não, deve ter alguma outra Mas ela é uma boneca trans, talvez a primeira boneca trans do Brasil Olha aí Primeira boneca mulher trans do Brasil, está apaixonada Quer brincar com ela? Não, tu vai brincar com essa daqui Essa daqui ninguém brinca porque ela é muito delicada, mas essa daqui já é uma jamanta Já é uma cavalona, sei que dá para brincar Brincar de vlog Galerinha, então, o que vocês acharam? Comentem bastante o que vocês acharam da boneca Esse vídeo é um videozinho que... Eu ia postar só no Instagram, mas eu achei tão legal, tão bacana Que eu falei, vou mostrar para o pessoal do meu YouTube Que eu sei que muitas de vocês não me seguem no Instagram Até segue lá, Mindy Candy Só procurar Mindy Candy no Instagram que você me encontra E lá tem sorteiozinho também de roupa, né? E de maquiagem, tem tudo lá Segue lá Mas é tão bacana, tão perfeito Que isso aqui tem que ser espalhado para o universo Para tudo que é lugar Porque o trabalho deles é incrível As bonecas, olha só a qualidade, gente Os detalhes da boneca Até a meia que eu estava usando é a mesma meia Em miniatura Será que ela faz aquela minha dancinha que eu adoro fazer? A mãozinha ela tem Vamos botar ela no pedestal? Então esse é o videozinho de ceia Espero que vocês tenham curtido Deem tchau para a mini Mandy Que maravilhosa Eu amo E agora eu vou ficar agarradinha na minha boneca Marcelo, você perdeu Nossa, eu tô... é muito errado isso Vou ficar abraçadinha na minha boneca Que é eu, na boneca Então tá amor próprio, hein? É um pouco estranho, né, meu amor? Mas é isso Beijo da Mandy Tchau, 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 tchau